Oi gente, eu sou a Dudu e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar com estranhos no Amigo, pra quem não sabe. O Amigo é tipo um site onde você consegue conversar com pessoas de outros países, de outras cidades, enfim, conversar com estranhos. E o Amigo não passa nenhuma informação pessoal sua, você só aparece aqui na câmera do computador e a pessoa aparece também e vocês conversam. E esse é o primeiro vídeo aqui no canal de Amigo e eu espero que vocês gostem. Mas enfim, chega de enrolação e bora pro Amigo. Oi! Oi! Eu lavei o cabelo de vocês, é meu sonho ter o cabelo gachado. Oi moça! Oi moça! Oi, tudo bom? Tudo! Nossa, você tá arrumada só horas! Quantos anos você me dá? Quinze! Você tem Instagram? Tenho, deixa eu passar pra você. Segui já, tá? Ai, obrigada. Parando, agora eu tô gostando de tiktok? Não, eu só tenho Instagram e YouTube. Beleza. Tchau. 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 Tudo certo. Amei seu look, amigo. Top das palavras. Não consigo mais falar senão. Sabia que o cada palavra K-Pop é de Coreia e, não um cabalo? Pelo que você tá falando aí, é, dá pra saber, assim, uns 13, 14, né, uns 13, 14 anos Pelo que eu tô falando? É, 12, 13, não sei 10 É, não conta aí pela sua maturidade, mas você é muito engraçada, amigo Nossa, eu vou chorar Então, o que a gente pode fazer? Eu até faria uma maquiagem de palhaça, pra ficar mais legal Minha luz LED já deu vários bugs, tipo, ela tá ligada, só que não dá pra ver, não tem nem E tá bem difícil Enfim, liguei, só que não tá aparecendo muito Vamos ver se a gente acha mais gente legal Enfim, galera, não sei se eu gostei muito da sessão do amigo de hoje Achei, assim, uma coisa bem, bem estranha E minha luz LED deu vários bugs, bem quando eu precisava E assim, achei pessoas legais, divertidas, só um pouco tímida Gostaria que vocês deixassem nos comentários algumas histórias legais Pra gente inventar pros estranhos do amigo E é isso Muito obrigada pelo carinho da Juliette, que alegrou o meu vídeo E pelo outro lá, que eu não sei o nome dele Realmente não sei Mas ele é bem legal também Foi um dos mais engraçados também Achei algumas meninas legais E é isso, gente Um beijão pra vocês Me sigam no Insta Fiz meu marketing no meu Insta, né, pra várias pessoas Vou olhar o Insta das outras pessoas também Quando eu estiver editando esse vídeo Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado do amigo Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês